A Olvíssara, olá você, muito bem? Vamos seguir então de onde paramos com o nosso texto do Ave Eva, de Hilário Franco Júnior. Enquanto, desde a patrística, o grande princípio cristológico era Deus se fez homem para que o homem se divinizasse, esse era o princípio cristológico na patrística, Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus, fosse feito melhor Deus. Apenas a partir dos séculos XI e XII, reconheceu-se que Maria aceitou gerar o Filho de Deus para que todas as filhas de Eva fossem redimidas. Para Pedro Damiano, Maria é a negação da lei de Eva, isto é, do parto dolorido. Para Anselmo de Canterbury, ou Anselmo da Cantuária, Deus precisou se encarnar através de uma virgem, pois fora uma virgem que pecara. E como esta mulher fora criada do homem sem ajuda de mulher, o Deus homem deveria ser criado de uma mulher sem ajuda de homem. Para São Bernardo, Eva foi transformada em Maria, para que Eva pudesse se reabilitar através de sua filha. Então veja uma série de elaborações até bem retóricas, mas que batem, que dão certo, ficam até bonitas. Na liturgia, a primeira referência a Maria como sendo a nova Eva, superação da primeira, é do século V. No século seguinte, Venâncio Fortunato, que já vimos, reforçava e explicitava a oposição. No século VII ou VIII, aparecia pela primeira vez, num texto litúrgico, a inversão, que depois se tornaria célebre entre Eva e Ave. No século X, um texto curiosamente faz a inversão da inversão, referindo-se a Eva como virgem e a Maria como esposa de Cristo. Aí já inverte. Mas o efetivo desenvolvimento desse tema no Ocidente deu-se apenas a partir do século XI, com a revalorização cultural de Adão e Eva, atestada na teologia, na literatura, na antroponímia e, sobretudo, na iconografia. Esse jogo simbólico de palavras teria grande sucesso posteriormente, tendo sido utilizado tanto pela influente obra litúrgica, por volta de 1160, de João Belé, sua Suma de Eclesiastes oficis, quanto pela versão bíblica, romanciada e versificada, dirigida aos leigos, feita em fins do século XIII, por meio desse Dela Charte da Bíblia, uma versão que marcou também, uma versão bíblica que marcou. No século XI, o conhecido hino Salve Regna, ao chamar as devotas de Maria de filhas de Eva, opunha a mãe pecadora, a mãe redentora. Pouco depois, a oração Ave Maria insistia na inversão Eva-Ave, ao fazer a referência ao bendito fruto de vosso ventre, oposto ao maldito fruto ingerido por Eva, inversão que foi contemporaneamente objeto de ainda, pelo menos, outro hino. Então, veja, nota 35. Aqui ele menciona, que bacana, a origem da Salve Rainha, que é uma oração famosa, e de uma oração ainda mais famosa, que é a oração Ave Maria, ali por volta do século XI, do século XII, ou seja, ali no primeiro período da Escolástica. Por isso que eu digo que séculos XI, XII e XIII foram os séculos de ouro da Igreja Católica no mundo. Então, vamos à nota 35. Essa conhecida oração, inicialmente, ou seja, Ave Maria, era apenas uma passagem do Evangelho, lá de Lucas I, do 28 ao 42, que no século XIII recebeu um acréscimo, a expressão Jesus, amém. No século XV, outro, Petição pela Boa Morte, e assumiu sua forma moderna num breviário cartucho, ou seja, dos monges cartuchos, de 1563, ou seja, século XVI, generalizando-se seu uso em meados do século XVII. Já com a Igreja Protestante e tudo. Então, a oração Ave Maria, ela começa na Bíblia, vai passando ali por acréscimos e tal, e só no século XVII é que vai ganhar sua forma atual. Muito bem. De forma significativa, Eva era lembrada na liturgia católica, praticamente apenas na época das festas marianas. Até já mencionamos aqui algumas, né? A festa da Imaculada Conceição, a festa da Assunção, também, de Maria. No popular, Jubdadan, exemplo da tradição do teatro sagrado para o profano, a antítese Eva-Maria era um dos eixos principais. Um século depois, no começo da segunda metade do século XIII, um poema chamava de Eva Invertida. Então, Maria seria a Eva Invertida. Ao todo, o século XIII, apogeu do marianismo medieval e, como eu já falei, repito, apogeu do catolicismo mundial, produziu 37 peças litúrgicas dedicadas ao tema Eva Maria, parcela pequena da liturgia marial, preferencialmente voltada para a maternidade e a virgindade. Então, a teologia, a liturgia marial, está sempre esteve principalmente voltada para a maternidade e para a virgindade. Os dogmas da maternidade divina de Maria e da virgindade perpétua de Maria. E, em segundo lugar, voltada para a temática da relação entre Eva e Maria. Muito bem. Há um dogma mariano que é de natureza cristológico, você viu no último vídeo que gravamos, que é o dogma da Imaculada Conceição, que, ao mesmo tempo, é de natureza cristológica, tem influência cristológica, porque Eva, ela nasce sem pecado para possibilitar que aquele que dela nascerá também nascerá sem mancha. E, porém, não só uma influência cristológica recebe esse dogma da Imaculada Conceição de Maria, mas também recebe uma influência da personagem Eva. Porque, como já vimos no último vídeo, a Maria, ela terá um nascimento imaculado, uma conceição imaculada, porque, como ela é a segunda Eva, tudo o que ocorre com a primeira ocorre com a segunda. Tudo o que tem na primeira tem na segunda, ou quase tudo. E nem que seja de forma análoga ou analógica. E, então, se na primeira houve, a primeira Eva, a Eva, de fato, nasceu sem pecado, ela foi criada sem pecado, a segunda também o seria, ou precisaria ser. Então, por isso, também, por conta disso, Maria nasce sem pecado. Mesmo a literatura goliárdica, apesar de fortemente anti-eclesiástica e libertina, não escapou a oposição entre Eva, a mulher que venceu Adão, e Maria, única mulher boa, comparação traçada por um poema do século XIII. Na iconografia dos séculos XII e XIII, a antítese Eva-Maria era comum, sobretudo nas representações ligadas à redenção. Em alguns casos, relacionava-se à anunciação e o pecado original, como, por exemplo, em Puebla de Sanabria, Zamora, Castela, e Verdum, Lorena. Outras vezes, associava-se majestade divina e pecado, como na estátua de prata esculpida em 1920, para o altar principal da Catedral de Chartres. A virgem, com uma mão, mantém sobre seu joelho o menino, que segura o globo terrestre, enquanto na outra mão, elevada, ela tem uma pera, que pelo menos um testemunho contemporâneo considerava a fruta proibida comida por Adão e Eva. Então, veja, nem tanto a pictografia, mas principalmente a escultura medieval ou iconografia medieval vai nos dar bastante informação, bastantes informações sobre o culto à Virgem Maria e sobre a sua relação com a figura da Eva. Então, veja, na Catedral de Zamora, em Castela, você tem lá uma iconografia que apresenta, relaciona a anunciação, ou seja, o anjo Gabriel anunciando a Maria que ela daria a luz ao menino, Jesus, relacionando a anunciação ao pecado original. A gente depois pode procurar na internet essa imagem. É Maria na tela e o pintor, aliás, na tela não, é uma escultura, é uma iconografia feita na parede, na frente da Catedral, da Igreja. E aí relaciona a anunciação do anjo Gabriel à Maria, que ela ficaria grávida de Jesus, relacionando isso à cena do pecado original. Ou seja, é uma analogia inversa, porque lá, no pecado original, há uma perdição, há morte. Há a Eva que carrega toda a humanidade para a morte. E aqui, com Maria, há vida, há uma salvação, há uma esperança. é uma mulher que traz a vida para todos os que antes foram caudatários, herdeiros da morte, que é a primeira Eva-atruz. E na Catedral de Chartres, na França, lá em Lorena, perdão, Lorena, em 1220, foi esculpida uma estátua de prata colocada no altar principal, onde você tem a Virgem Maria segurando com uma mão em seu joelho o Menino Jesus, que, por sua vez, segura o globo terrestre na mão, muito famosa essa escultura. E na outra mão ela segura o quê? A pera, que seria a maçã, que nem pera nem maçã, a Bíblia menciona fruto, não fala que é pera, não fala que é maçã. Mas, ora, você vê nas imagens que retratam o pecado original a Eva e o Adão com a maçã na mão. Mas aqui, curiosamente, diferentemente do mais tradicional, ela é esculpida com uma pera na mão. Também havia essa linha de entendimento de que não a maçã, mas a pera era a fruta, o fruto proibido. Então, nessa escultura, mesma coisa, com uma mão ela segura o Menino Jesus, com a outra mão ela segura o fruto proibido. Ou seja, você tem novamente o contraste entre o antes e o depois. A perdição, que é representada pela pera, pecado, e na outra mão a salvação. Ou seja, representada na figura do Menino Jesus. Em certos casos, a antítese, essa antítese, aparecia em cenas do juízo final, como no mosaico de Murano, por volta de 1140. Veja, sempre aqui, período da escolástica, século XII aqui, que traz a legenda quos Eva contrivit, pia virgo redemit. Frequentemente, a virgem aparece esmagando a serpente com os pés, interpretação comum da promessa bíblica, como nas esculturas de San Juan de Marles e Turegano, no baixo relevo de Santa Maria da Paróquia e no tímpano de Anzi de Leduc. Enfim, vamos aqui a nota de rodapé. Vou ver aqui. Não, ainda não. Outras vezes, ainda, a relação antitética, ou seja, de antítese, era estabelecida ao se colocar lado a lado a anunciação e criação. É o que acontece no registro superior dos afrescos de Saint-Eutrope de Sales-la-Voulguignon em Limousin, no qual a criação é feita pela trindade, o homem pelo filho e a mulher pelo Espírito Santo. É engraçado, é curioso, porque nessa pintura Jesus cria o homem e quem cria a mulher é o Espírito Santo. Instituía-se assim, além da clássica relação entre Adão e Cristo, outra entre Eva e Maria, a primeira delas criada, a segunda fecundada pelo Espírito Santo. Eva foi criada pelo Espírito Santo e Maria foi fecundada pelo Espírito Santo. Há ainda uma outra relação, não sei se o autor vai abordar aqui, que vai relacionar a figura de Maria com o Espírito Santo, como sendo, tendo características do Espírito Santo e, inclusive, ainda outras pessoas, como o próprio Leonardo Boff, vão deixar sugerido ou sugerida a ideia de que o Espírito Santo seria uma espécie de ente feminino da Trindade. Claro que muito se viaja nisso aí. Por exemplo, o livro apócrifo, Ascensão de Isaías, vai afirmar que o Espírito Santo é um anjo. Ele vai chamar de o anjo do Espírito Santo. Ele vai ascender, vai ter as visões dele e vai, quando chega lá, acho que no sétimo, ou no sexto céu, ele vai ver o Espírito Santo e aí ele vai chamar de anjo o Espírito Santo. Institui-se assim, além da clássica relação entre Adão e Cristo, outra entre Eva e Maria, a primeira delas criada e a segunda fecundada pelo Espírito Santo. Como disse ou como dissera Santo Irineu, Adão prefigurava imperfeitamente Cristo, da mesma forma que Eva o fazia com Maria. De maneira que a criação já anunciava a redenção, pois a pré-existência eterna de um Deus salvador tornava necessária a criação. Ou seja, o que que Santo Irineu vai dizer? Olha, Adão prefigura Cristo, Eva prefigura Maria, a criação prefigura a redenção, logo, a criação vai prefigurar, vai exigir, vai tornar necessária a existência eterna de um Deus salvador. Aliás, ao contrário, logo, a existência de um Deus salvador vai tornar necessária a existência de uma criação. Ou seja, a criação, ela veio como consequência da existência de um Deus redentor. Se existe um Deus que redime, é preciso que haja alguma coisa que seja ou precise ser redimida por ele. então, se Jesus, ele é o salvador eterno, ou seja, não tem começo, não tem fim, se ele, desde sempre, desde a eternidade, ele é salvador, então, seria necessário, era necessário existir uma criação, objeto, alvo dessa redenção. desde o sarcófago de Laios do século IV, que estava no Museu Mahers, em Barcelona, era comum se associar Adão e Eva aos magos que presenteavam o menino Jesus colocado no colo da mãe. Essa relação iconográfica partia, talvez, de conhecidos relatos apócrifos, segundo os quais, ao deixar o Éden, os prime parentes, os primeiros parentes, familiares, levaram consigo ouro, incenso e mirra que esconderam numa caverna dos tesouros onde os magos obtiveram as oferendas levadas ao menino Deus recém-nascido. A gente viu isso no primeiro e no segundo livros de Adão e Eva. No centro daquela peça está retratado o pecado original e logo à direita, sem nenhum elemento plástico para marcar a transição de um momento da narrativa a outro, aparecem os magos, um deles, ombro a ombro com Eva. Significativamente, Adão, os magos e o menino olham todos para uma mesma direção enquanto Eva e Maria para a outra. Pela simetria do olhar dos personagens, o artista lembrava a identidade mítica entre os componentes de cada um daqueles grupos. dois interessantes exemplos da oposição a Eva e a Maria temos no tímpano de Anzi de Luc e na porta da Catedral de Pisa Anzi de Luc e na porta da Catedral de Pisa. No primeiro deles, o espaldar do trono onde se encontra sentada Maria com o menino no colo divide o espaço escultórico em dois. À esquerda estão os magos entregando as oferendas. À direita, nas costas, portanto, do trono marial aparece a cena do pecado original. No segundo caso, um dos painéis da porta de bronze mostra a cena da expulsão com Eva tendo sua cabeça coberta pela cena superior na qual os reis magos vão em busca do menino. Nem a Virgem nem Cristo estão ali figurados, pois a relação mítica a que a imagem fazia referência não precisava estar explicitada para ser compreendida pelos contemporâneos. Mais completa é a cena colocada na fachada da pequena igreja de Noilly em Donjon em Alvergne onde a exegese iconográfica acrescentou um outro elemento àquela associação mítica. O tímpano mostra a adoração dos magos enquanto o lintel o lintel é a verga a padeira o dintel o acabamento superior de portas e janelas vem do francês lintou enquanto o lintel coloca lado a lado o pecado original e o jantar na casa de Simão durante o qual Madalena lava os pés de Cristo. Como parte do mesmo fenômeno que revalorizava Eva e Maria também Madalena passava a ser objeto de culto no ocidente dos séculos 11 e 12 tanto que Odon de Cluny ou Odon de Cluny e Honório Augusto do Nensis repete então tanto que Odon de Cluny e Honório de Cluny e Honório Augusto do Nensis e Honório Augusto do Nensis retomaram a ideia de Santo Ambrosio para quem ela teria reparado a falta de Eva. A inversão pecado-redenção passava a ser creditada também a Madalena que tivera importante papel pascal por ter preparado o corpo do crucificado por ter sido também a primeira testemunha da ressurreição segundo o Evangelho e por ter em terceiro lugar sido o apóstolo que narra a novidade aos demais apóstolos. Por tudo isso ela se tornou de certa forma intercambiável simbolicamente com Maria e diversas igrejas e mosteiros dedicados anteriormente a esta passaram a selo aquela caso inclusive do mais importante deles Exalé assim era indiferente associar Madalena e Eva como aparece no portal norte do transepto da catedral de Autum ou Maria Madalena e Eva como na escultura de Noil em Donjão então há testemunhos dessa associação entre Madalena e Eva e também entre Madalena e Maria há essa 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 triade de relações de relações aí tá ok lá no transepto por exemplo da catedral de Autum tem essa relação entre Madalena e Eva o transepto é a parte transversal de uma igreja que se estende para fora da nave central formando com esta uma cruz então se olha a catedral a igreja de cima você vê uma cruz um prédio em forma de cruz então esse é o septo ou seja é o claustro é uma parede que enclausura os monges as freiras e tal mas tem uma forma de cruz muito bem nas catedrais góticas francesas é comum um portal cujo trumor trumor ou em português tremor ou tremor é o aparador colocado é um móvel chamado aparador colocado com espelho entre duas janelas então é uma espécie de móvel com gavetas prateleiras em forma retangular ou seja de base mais fina mais estreita e aresta mais comprida ou seja é um retângulo em pé onde mais ou menos da metade para baixo você tem ali gavetas e da metade para cima é só um espelho vertical retangular vertical e ele era colocado geralmente entre duas janelas tem uma janela aqui tem outra janela aqui e no meio tem esse aparador tem esse trumor é e é comum um portal nessas catedrais góticas francesas é comum você ver um portal cujo trumor é coloca a virgem com o menino acima da cena do pecado original que eles redimem se você botar no google você vai ver claro que na catedral gótica o que a gente chama de trumor não é um móvel com um espelho é na na entrada da catedral na catedral gótica francesa tipicamente francesa você para entrar na catedral você tem uma porta mas aparecem duas porque essa porta em forma de às vezes em forma de arco ela tem uma como se fosse uma coluna no meio é uma divisão que acaba dividindo a entrada da igreja em duas portas mas quando você entra pela porta você vê que as duas portas dão dentro do mesmo recinto são só duas portas para entrar poderia ser só uma mais larga mas são duas mais estreitas enfim então é o que se vê dentre outros nos casos de Amiens Laon e Paris ou ainda numa estatueta francesa de fins do século XIV na qual a virgem entronizada amamenta o menino e no pedestal deitada quem é que está lá? Eva comendo fruto proibido na mesma linha outro tema privilegiado na mesma linha outro tema onde é que eu estou aqui gente? na mesma linha outro tema privilegiado pelo gótico foi a anunciação cuja festa coincidia com a data atribuída ao pecado de Adão e Eva que segundo a tradição havia uma data eu ainda não sei qual é mas havia uma data lá no livro no primeiro livro de Adão e Eva você tem uma data para as coisas que vão acontecendo lá na carreira dos tesouros e se eu não me engano foi numa sexta-feira é a tarde agora não sei o dia nem um mês muito menos o horário mas se eu não me engano foi numa sexta-feira à tarde a gente viu isso quando comentamos eu não sei se no vídeo que a gente comenta o primeiro livro de Adão e Eva ou no próprio vídeo que traz o texto integral mas a gente viu isso aí acho que foi numa sexta-feira à tarde que Adão foi criado e que também Adão pecou e aí enfim o gótico ou seja a arte gótica vai trazer essa anunciação a cena da anunciação cuja festa a festa da anunciação era na mesma data em que se cria ter ocorrido o pecado de Adão e Eva sempre para fazer essa relação antitética este último muitas vezes não precisava estar representado pois sabia-se que um evento superava outro que o anjo da anunciação agia inversamente ao anjo da expulsão do Éden então veja é sempre uma relação antitética entre a salvação e a perdição entre Adão e Cristo que é o segundo Adão entre Eva e Maria que é a segunda Eva entre o anjo da anunciação o anjo da expulsão do Éden que é aquele querubim que guardava a entrada do jardim e o anjo da anunciação que anuncia a Maria então há sempre essa relação antitética e a gente pode continuar procurando elementos aqui análogos para comparação e a gente vai achar por outro lado nas obras da cultura intermediária entendida como aquela comum a todos os segmentos sociais destacavam-se mais os pontos comuns do que as diferenças entre Eva e Maria nos comentários a tradução francesa do Gênesis realizada entre 1235 e 1260 afirma-se que do corpo do Cristo adormecido em sua paixão nasceu a igreja sua esposa semelhantemente a Eva nascida durante o sono de Adão a representação iconográfica dessa ideia apareceu contemporaneamente em outra bíblia em vernáculo ali na parte baixa da imagem Eva sai do lado esquerdo de Adão cuja nuca e ombros estão quase encostados nos pés do Cristo crucificado que se encontra logo acima e do qual nasce também da altura da bacia como ocorria com Eva em relação a Adão a igreja nota de rodapé a identificação mítica entre Maria e Madalena deu-se também por serem ambas representações da mãe terra quanto a Maria veja-se notas 93 quanto a Madalena uma amostra disso está na legenda áurea Maria Madalena e Maria foram mulheres e sempre houve de uma parte gnóstica da igreja e também de fora dela uma tendência a cultuar uma deusa a deusa mãe a deusa terra então isso interferiu também nessa proximidade mas como esta filha de Cristo será também sua esposa criava-se uma clara identidade simbólica entre a filha esposa de Adão e a filha esposa do segundo Adão fato reforçado pela glosa ao versículo Adão chamou a sua mulher Eva pois ela seria mãe de todos os vivos Cristo chamou sua mulher vida isto é santa igreja porque ela é a mãe de todos os vivos esta identidade Eva igreja abarcava também Maria para São Bernardo esta é mãe da vida para São Francisco ela é virgem feita igreja se Eva teve um filho com a ajuda do Senhor Maria teve o seu porque grandes coisas fez em mim o poderoso segundo ela diz no evangelho enfim Eva Maria igreja essa tríade formavam uma única entidade do ponto de vista mítico Eva Maria igreja então veja de novo do corpo do Cristo adormecido em sua paixão agonizante nasceu a igreja sua esposa segundo o próprio texto bíblico a igreja nós somos a esposa de Cristo vai dizer também o Apocalipse e semelhantemente do corpo do Adão também adormecido sua esposa Eva também nasce então é um mundo de paralelos de analogias que é feito entre esses personagens aí e aí por final aqui pra terminar o vídeo há mais esse essa relação entre Eva Maria e a igreja onde a igreja acaba sendo personificada na Eva e ou na Maria na verdade mais na Maria do que na Eva segundo São Francisco virgem feita igreja a Maria foi a virgem feita igreja bom aí no próximo vídeo a gente vai novamente quebrar esse texto aqui em alguns vídeos no próximo vídeo a gente vai verificar né essa relação entre Eva Maria e a mãe terra então a gente vai dar um mergulho lá na cultura greco-romana tá ok e a gente vai ver isso aí e aí a gente vai vendo ainda tem muita coisa pra ver desse texto eu acho que eu vou acabar não pulando deixando de pular os parágrafos que eu pensei que fosse pular porque realmente é um texto muito rico pra gente sair pulando assim ok até o próximo vídeo então muito obrigado se Deus quiser